O coronavírus identificado, identificado ou não, positivo e a Timor-Leste, secretário do Estado de Comunicação Social, o público, lá vai ver a informação de mídia social, mas vai ver a informação dos jornalistas no governo enquanto debate coronavírus, o médico, e hoje, também, a instituição, a mídia tem que assegurar, e o jornalista será. O secretário do Estado de Comunicação Social, a mídia tem que assegurar, e a mídia tem que assegurar, essa empresa pública, esforço lá, para preparar ainda não é, vai ver o governo, nós, se é bucadalam, a gente continua a apoiar, foi a apoiar, ele vai nessa máscara, luvas, sei lá, sei lá, precisa, equipa conjunta, se considera ainda não é, passamos ainda não é, para, fomos a apoia extra, vai ter votos, mas o mínimo, em São Dêida, e bem, a possibilidade, tem que assegurar o, em minhas jornalistas, é preocupação, se a gente, o sei, está mal na agenda, a discussão, ouvi, se atoia, o conselho do ministro, quando vai, o ensaio da proteção, se tem a mídia, 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 o se tem a mídia, se tem a mídia, se tem a mídia, depois queceram a mídia, que acompanham a semana iranilara, serviço de linha ministrae, que é convosição do doutor, commissão nacional, combate o que é ao serviço ou no mínimo, Então, eu vou dizer a pena, estou sem graça quando detectam na IHRA Positivo. Por isso, quando tem equipamento para levar serviço IHRA, portão de entrada principal, será um relacionamento para o IHRA, também equipamentos básicos. Lamentável ter febre, mas está um dia frio, estamos mortos na lei, vírus na lei, ao meio da tarde, então tudo tem que ir para cá. Lá você tem a comissão, o Ministério da Comissão e a Comissão Nacional de Miambá para a Corona, mais bem, alta entidade, será, tem que ir embora. Alta entidade, mas você, muito bacana, né? Se pior ser, líder pode ser, cargo político ser, também tem que abrir, que eu, hein, líder, monitor, progresionador.